Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tenho uma convidada, e é... Alice! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alice. É, ela é bem séria, só que não. A gente vai fazer um vídeo pra vocês de um desafio de mímica, como tá escrito aí no título aí. Então, a gente vai pegar umas papelzinhas aqui. A gente não sabe o que tá escrito, eu pedi pra minha mãe colocar várias coisas aleatórias. Cinco coisas aleatórias, senão vai ficar muito grande o vídeo. Daí, ao longo do vídeo, eu não vou explicar agora, senão vai ficar muito grande, muita coisa falada. Então, ao longo do vídeo vocês vão vendo como é que faz, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começando fazendo a mímica, tá? Ela vai colocar no celular dela, peraí, que ela vai te colocar assim, peraí gente. Ela vai colocar dez segundos no celular dela. Eu acho que aí de cá vocês vão escutar o apito. Daí, é o tempo dela descobrir o quanto foi. Se ela descobrir antes, ela ganha o ponto. Se ela não descobrir, eu ganho o ponto, tá bom? Então, vamos ver quem vai ganhar no final. Eu. E quem perder, vai fazer um mico. E, por exemplo, se eu perder, ela vai falar o que eu tenho que fazer. Se ela perder, eu tenho que falar pra ela o que eu tenho que fazer. Tá bom. Eu vou pegar o papel aqui. E vou mostrar pra você. Daí, pare virando pra lá. É, a mãe cortou grande o papel, hein? Ela, amor, o que que é? Olha só, gente, o que eu tenho que fazer. Pois é. É isso aí. Pode colocar, vai. Pronto? É. Uma galinha. Acertou. Ponto pra ela. Porque foi quatro segundos, ó, gente. Agora é ela. Vai. Deixa eu entrar aqui. Ah, dá emoção. Nossa. Olha aqui. Lembrava que nem muito mais, eu não tô escrito. Vai, peraí. Foi. É um porco? É um porco. Como é que eu descobri? É um porco. Um a um. Vamos lá. Agora eu vou pegar a outra. Por enquanto está empatado. Vem. Ó. É fácil, né? É. Porque minha mamãe é rápido demais. E vai. Vai. É uma gatinha. Oi, eu sou uma gatinha. Essa receita, né? Tá. Tá dois a um. Pra ela. Você tá com dois. Você adivinhou duas. Eu adivinei uma até agora. Você tá. Você tá com um. Eu tô com um. Você tá com dois. Vai. Agora. Eu vou virar. Prontinho. Agora se pergunta. Por que a gente vira pra ela mostrar pra vocês? Porque eu gravo na câmera da frente. Vai. Só por isso. Até. Um, dois, três e... Foi. Ai, é um cachorro. É um cachorro, né? Pessoa não. Não é um cachorro. Doze. Doze a dois. Agora eu não tenho papel. Deixa eu ficar no pé. Agora é o último. Tá dois a dois. Esse é o decisivo. Quer ganhar, ganhou. E se... Não tem como não empatar. Esse é o último. Tá dois a dois? Vai. É fácil, né, gente? Ela vai ganhar. Eu vou fazer um negócio pra complicar ela. Vai. Macaco comendo banana? Quase. Macaco? É. Ai, gente. Ui. Ela ganhou. Agora? É, como vocês podem ouvir. Ela falou antes de apitar. Então, ela ganhou. Olha o sorrisinho dela. Olha o sorrisinho dela. Ha, ha, ha. Um sorrisinho assim. Daí, então. Eu vou pausar aqui a apitinha. Enquanto isso, ela inventa um mico pra mim. Depois, quando eu estiver fazendo esse mico, ela põe pra agora, tá? Sofiei e a Gabriela tomar uma mistura. E depois ela vai colocar na descrição. Vou colocar os ingredientes que ela colocou aqui. É só um gole, tá? Senão passa mal o que ela colocou. Vai. Vai. Um, dois, um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus. Tá. Não vou vomitar. Meu, gente. Como é que eu faço a gente fazer? Ah, lembrando uma coisa. É... É pra gente fazer um mico, né? Mas eu não tinha ideia. Então, ela fez um desafio pra mim também. Tá, eu não vou vomitar. Na descrição do vídeo aí, vocês podem ver. Eu vou colocar os ingredientes. Vai do céu. Foi isso. Peça aqui. Pera aí. Foi isso o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado e rido. Porque foi um desgastinho. Olha, o gato tá esfregando. Não é minha. Gata, né? Não é minha. É tudo que eu tô falando de novo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.